É isso aí, a gente voltou, a gente está agora aqui no Emoções Motel. Para você que quer mudar, fala, poxa, eu quero uma suíte diferente, eu quero uma suíte com um setup de luz diferente, com um setup de cores diferente, uma suíte bem animada, eu diria que uma suíte bem ilustrada. Essa é a suíte erótica. Esse mês, a apresentação do guia é bem legal, porque ele traz um formato exclusivo para você assinante do canal. É exatamente isso. Para você que está nos assistindo, o cupom de desconto é maior do que todo e qualquer outro cupom existente. Só aqui no guia 1, para você que está nos assistindo, você vai ter 30% de desconto. Exclusivo para o assinante, exclusivo para você que recebeu o guia em casa, que recebeu o guia no seu condomínio, que está com o guia impresso em mãos, ou que está com o teu celular, com o mobile, ou que está conectado no YouTube e quer trazer o teu desconto para cá. Apresenta ali no check-in dois setups diferentes. Você pode utilizar tanto para a suíte erótica, essa que nós estamos gravando, tanto para a suíte marroquina. Nós vamos te apresentar nas sequências e imagens da suíte marroquina. Ela é uma suíte que vai trazer um desconto para o período de 12 horas, desconto válido de segunda a quinta-feira, 30% de desconto em uma suíte que, tradicionalmente, você ia gastar algo em torno de R$ 123,90. Então, hoje, com esse cupom de desconto, você vai gastar apenas R$ 86,73. É muito desconto. E esse desconto é especial e ele é exclusivo para você. Ele é exclusivo como você. Então, está assistindo, está conectado, está inscrito no canal? Apresenta o teu celular no check-in ou apresenta o seu cupom impresso. Você pode imprimir em todas as redes sociais do Guia1. Então, arroba guia1 cupons de desconto. Lá você vai ter as opções do cupom, seja ele físico ou seja ele na telinha do seu celular, para apresentar no seu check-in. Então, essa é uma suíte bem interessante. Ela tem toda uma ilustração, ela tem toda uma pegada diferente, ela tem cores quentes. É uma suíte bem legal. A suíte marroquina tem uma outra configuração. Ela é uma suíte com cores mais amenas. Ela tem um outro formato, um outro contexto, um outro setup, mas tem o mesmo valor. Então, esse cupom de 30%, Thiago, ele vale só para essas duas suítes? Não, eu estou aqui ilustrando duas opções de suíte, duas sugestões para que você possa gastar menos, pagar menos e usufruir um desconto de 30%. Então, vem para cá, vem para a Emoções. O Emoções Motel está na Raposo Tavares, mais precisamente, especificamente na Joaquim, lá para as veigas. Continuação do Jardim da Abril. Então, você subiu o Jardim da Abril. No final, você vai dar de frente, vai estar em frente ao Emoções Motel. Thiago, eu não vou vir pelo Jardim da Abril. Eu não estou subindo a Prestes Maia. Eu quero vir pelo Rodoanel, quero vir pela Rodovia Raposo Tavares. Super simples também. Você vai acessar o Carrefour, passou por baixo do Pontilhão, você vai passar pelo posto de gasolina, segue em frente. A sua direita vai ter um posto BR, você vai ter uma garagem de ônibus. Ao lado, à sua direita, Emoções Motel. Não tem erro. Está em dúvida? Emoçõesmotel.net. Lá você tem toda a localização, os telefones, lá você tem os horários também. Vamos reforçar que esse é um cupom de 30% exclusivo para o assinante do Guia 1, exclusivo para você que está nos assistindo. Ele é um cupom válido de segunda a quinta-feira. Ele vale para o período de 12 horas. Então, é bem interessante o valor. Eu acho que é um valor substancial. Vem para o Guia 1, porque aqui no Guia 1, você sempre compra mais. Por menos, vem.